Música Iniciando mais um vídeo aqui pra vocês, nesse vídeo aqui eu vou pro Chácara Que hoje vai ter uma despedida do nono ano E eu vou levar vocês comigo, então bora lá pro Chácara E eu vou gravar tudo gente, agora eu vou lá na escola e vou levar vocês junto comigo, então bora lá Eu e Carlos Daniel, né Carlos, não é aí Nós já tamo indo lá na escola Nós vamos esperar o povo pra poder ir E quando nós estivermos indo, gente, eu gravo mais pra vocês Nós fomos lá na casa do Marron, né Marron? É Nós fomos lá chamar eles, gente, porque lá na escola tem bem pouquinha gente mesmo E eu fui chamar eles, e agora já estamos voltando pra escola E quando nós estivermos indo pro Chácara, eu gravo mais pra vocês, gente Estamos aqui no Chácara, agora nós vamos entrar E quando chegar lá dentro, gente, eu gravo mais pra vocês Já pulei, essa era que eu tava ajeitando as músicas E não tá conectando, gente, eu vou mostrar agora a piscina pra vocês Viu? Aqui é a piscina, ó, que nós estamos tomando banho Tá? Nós estamos aqui, ó Eu tô sentado na piscina, Carlos Daniel tá aqui A gente tá só tomando banho E outras pessoas ali, gente Né? Eu dormindo aqui, nós estamos aqui comendo de chilite E daqui a pouco nós vamos tomar banho de piscina Vou mostrar pra vocês Nós já terminamos de comer E os meninos agora estão tomando banho de piscina, gente E eu tô só olhando, mas daqui a pouco eu vou tomar isso Banho E aqui com o Marron, gente E como eu mostrei pra vocês Tem algumas pessoas tomando banho de piscina E agora nós estamos lá de fora e vamos mostrar pra vocês Vamos tomar aqui do lado de fora Agora eu vou gravar um pouquinho pra vocês Né, Saradão? Oi Toda trumba é aqui Então, né, gente? Nós estamos aqui Aqui, ó, nós vamos almoçar agora, gente Agora eu vou mostrar o meu almoço pra vocês Então, esse aqui é o nosso almoço, ó E agora eu vou almoçar Depois eu vou gravar pra vocês Então, gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixe muito like, hein? Curta, comenta, compartilha, gente Se inscreve aí no meu canal E rumo aos grandes inscritos, gente E me sigam lá no Instagram Sabastão01, tchau